E se esta gente fosse um fado Em que só falta melodia E o grito mudo nos seus olhos Não fosse mais que poesia Que em cada rosto há uma nota Que espera ainda por nascer E em cada história uma verdade Que sobra sempre por dizer A minha gente tem como um fado Feito de pranto e marzia E traz nela esta vontade De amar mais que o amor a cada dia E canta versos a saudade Ai, profunda melancolia A minha gente como um fado Que amor para lá da dor Mais que podia A minha gente como um fado A minha gente como um fado Feita de pranto e marzia A minha gente como um fado Que amor para lá da dor Mais que podia E a minha gente como um fado E a minha gente como um fado